HPC é usado na minha informática em diversas áreas, como, por exemplo, a mineração de dados genômicos e proteicos, análise de mutação em câncer, sequenciamento de DNA e RNA. O sequenciamento DNA ou RNA é essencial para desvender as informações genéticas e é indispensável para as pesquisas biológicas. Vacinas e tratamentos personalizados dependem dessa base de conhecimento. Hoje, a ciência é capaz de trazer respostas em tempo recorde à população. Uma vacina que antes levava 5 anos para ser desenvolvida, hoje pode ser feita em apenas 1. Já o sequenciamento do genoma humano, que na década de 90 durou 10 anos para ser concluído, hoje pode ser feito em um único dia. Tudo isso graças à computação de alto desempenho. E aqui no Brasil, existem diversas pesquisas de bioinformática em andamento, otimizadas por supercomputadores como o do Inca, fornecido pela Versatis e a Dell Technologies. Essa infraestrutura de computação de alto desempenho apoia projetos de pesquisa que permitem um estudo mais aprofundado da biologia de um tumor. Dessa forma, é possível direcionar e personalizar tratamentos para pacientes com câncer. A Versatis tem um time de arquitetos especializados que podem projetar um ambiente HPC para a sua pesquisa, oferecendo valor em todos os momentos do seu projeto, desde a fase de aganear recursos e submissão em órgãos de fomento à pesquisa, até o suporte ao usuário final. Permite assim que pesquisadores possam focar no que realmente é relevante para vocês, a sua pesquisa. A computação de alto desempenho é um catalisador para as ciências da vida, acelerando novas descobertas e trazendo mais qualidade de vida para todos nós. Abertura Obrigado.